Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o mercado de criptomoedas permanece instável, já que os principais criptoativos no mercado, Bitcoin e Ethereum, ainda lutam para recuperar o seu valor e voltar aos preços de antes de 12 de maio. Tanto o Bitcoin quanto o Ethereum não se moveram muito em relação aos preços nos últimos 7 dias. Enquanto isso, a Terra finalmente revelou seu plano de recuperação e lançou uma nova moeda Luna em uma blockchain diferente no final da semana passada. A versão anterior do Luna continua existindo, mas agora com o nome de Terra, Classic ou LUNK. A stablecoin da Terra, que caiu tremendamente e se desvinculou do dólar americano em 8 de maio, é renomeada para o STC. E todos os titulares de LUNK já receberam o token Luna em um novo blockchain. Dessa forma, os fundadores do Terra e a comunidade esperavam reviver os bens perdidos. A primeira blockchain do Terra continua travando e o novo Luna, que decolou na marca de quase 20 dólares, rapidamente perdeu esse terreno e durante a semana a moeda caiu 28,9% e perdeu 7,52% nas últimas 24 horas, sendo negociado a US$ 6,57. Para o analista Mike Hermolev-Heade de PR da ChangeNow, o sentimento do mercado ainda permanece no campo negativo e, portanto, há poucas chances de uma ampla recuperação no mercado de criptoativos. Diante desse cenário de negociação lateral e poucas chances de uma ampla recuperação, Hermolev destaca que a capitalização das criptomoedas de DeFi diminuiu mais de 15% nas últimas 24 horas, provando que essa categoria também está seguindo uma ampla tendência de baixa. Dessa forma, ele apontou três criptomoedas para não comprar agora, pois podem cair ainda mais, já que uma recuperação no mercado está distante no curto prazo. A primeira criptomoeda na lista do analista é a Conflux, que é uma blockchain DeFi que usa um algoritmo de consenso 3Graph exclusivo. Ele desempenha um grande papel na expansão do ecossistema global de DeFi na Ásia e em todo o mundo. O token nativo CFX da plataforma é usado para pagamentos e recompensas. A criptomoeda caiu drasticamente nos últimos sete dias, perdendo 16,85% em valor e 4,9% nas últimas 24 horas e, portanto, segue em uma forte tendência de baixa. Em segundo lugar, o analista aponta a Secret, que é uma blockchain baseada em Cosmos que oferece privacidade de dados aos seus clientes. Os contratos secretos da plataforma permitem que os Depps usem informações privadas. O secret ajuda a proteger os dados confidenciais que outros blockchains geralmente não conseguem ocultar. E finalizando essa lista está a Link Network, que é considerado o projeto mais auditado em DeFi. Seu protocolo exclusivo permite que a plataforma alcance a liquidez mais profunda com o acesso a inúmeras fontes em todo o mundo. O projeto também é conhecido por ser seguro e oferecer preços razoáveis. O seu valor subiu acima de 1 dólar no meio da semana, mas depois caiu novamente. E a moeda recuou 5,1% nas últimas 24 horas e 3,65% durante a semana, sendo negociado a 86 cents. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido e até mais.